E aí gatinhos e gatinhas, tudo bem com vocês? Galera, hoje estou aqui com minha mãe Hoje vou gravar um vídeo muito legal Que é... Nossa, cai uma bota aqui na minha boca Quem dormir por último, vence Não tem, não é comigo não, né? Não, você, você... é você Eu durmo sempre depois Depois? Mentira! Gente, a minha mãe, ela dorme 8h30 da noite Mentira que agora você está dormindo 10h30, né? A gente está começando a chover aqui na nossa cabeça Enfim, vamos lá buscar as meninas Que hoje eu vou gravar com a Brandy e com a Beatriz Ah, que legal Então vamos embora Oi, amiga Tudo E essa sobrancelha da Bia? Ela tem 10 mil Ela está muito famosa Ela está muito famosa Muito obrigada, gente, pelo carinho Eu morro Amiga, agora a gente tem que buscar a Brandy A Brandy, eu estava falando com ela, ela está no shopping Suporte, menina, suporte, amiga Mentira, gente, é brincadeira, tá bom? Ela está lá no shopping, a gente tem que buscar ela Fala, pode fazer uma casquinha para a gente? Sim, vou Cadê a Brandy? Ela disse que ela estava na entrada principal Qual que é a entrada principal desse shopping? Pensa aqui, ela falou mais perto do meu quarto É? Ela não disse o sol Falou sim Gente, essa garota não entende nada que a gente fala Agora ela estava lá fora dela, ela falou assim Eu estou vendo vocês, a gente está vendo o sol Olha a Brandy Desligou na minha cara Gente, estou boa Essa menina não está Agora ela está indo para o outro lado Não, eu mandei ela ficar fora Ah, tá, entendi Daí ela vai se mexer A gente não vai achar essa menina não Você estava na minha frente, eu não estava te vendo Eu jurava que aquela pessoa lá no fundo, lá no estacionamento era Amiga, você é muito jovem O que é isso aí? Isso aqui, isso aqui é Subou fãs belgas Ai Olha a cara dela comendo Ai, que delícia Galera, hoje estou aqui com convidadas aqui no programa de hoje Vou apresentar elas para vocês Estamos aqui com Bia Gaino Olá, galerinha do YouTube Tudo bom com vocês? Eu sou a Maí Eu sou a Bia Gaino Seja muito feliz em mais um vídeo do canal da Maímezinha Games Não, não é o Games Ai, ai Tá doidinha ela Estou aqui também com Brandy Victoria Cara, eu já dou um tolo Pera, pera Pera aí, já dou um tolo Calma Já tive foto com você Oi gente, pera aí Nossa, eu tinha um caminhão Coisa da vida Enfim, galera Estou aqui com elas Porque hoje Nós vamos fazer um video Um desafio, galera Ah, normal, né? Elas trazem a gente aqui para fazer isso, né? É, gente É que vocês são um entretenimento aqui, entendeu? Já estou toco Espero vocês Vambora, amiga Vambora Tem paz, né? Enfim Deixa eu explicar como vai ser o desafio de hoje Que eu já falei para o pessoal Como que é e tal Mas mais ou menos Hoje Quem dormir por último Vem, Fih Ih, já sei quem perdeu Quem, tia Pá? Gente Ela faz assim, ó Ai, ela tia faz E a tia fala assim, ó Nossa, a gente dormiu muito tarde Eu que hora? Dez e meia, assim Aquele dia Muito tarde É Madrugamos Pensa que a menina dorme com as galinhas Quem for as duas primeiras a dormir Pode ser zoado E vale qualquer coisa, tá, gente? Qualquer coisa E óbvio, né? Quem dormir por último Vai ganhar Não vai acontecer nada com a pessoa Ganhar o quê? Nada Vai ganhar o desafio Valeu Para mim Valeu Um beijo Um abraço Enfim, galera Vocês vão ver aí ao decorrer do vídeo As coisas que a gente vai aprontar Porque eu não vou ser a primeira a dormir Já tô Me falando aqui Eu vou contar um segredo Onde ela foi dormir A tarde inteira Pra se programar Dormiu 8 horas da noite Tá? Então ela tá assim Ligada Ah, é Pra eu ficar preparada aqui já pro vídeo Entendeu? Ela não avisou a gente Lógico que não Você acha que ela é boba? Eu sou esperta Hum, que delícia Minha mãe tá fazendo um papo O que você tá fazendo? Diga para nós Água parmegiana Hum, sou inhame, né Beatriz? Sou, sou inhame Eu ganhei, gente Uma escada muito feia Eu ganhei A gente tá jogando Roblox, galera Vocês estão com sono? Não Eu ainda também não tô Porque ela já tá cedo Arroz quentinho Frango Desmanchão Hoje não tem salada Porque a gente não queria Hum, comidinha deliciosa Da Fafatex O que vocês acharam? Hein, hein, hein? Hum, tá com a boca cheira Eu acho que faltou um pouquinho de tempo Mentira, porque tá muito bom Fala aí, irmão Você já leva um celular voador na sua orelha O que você aprende? Vou ter que falar, viu, Fabianinha? Hum, eu amei muito a apresentação dos pratos Tem uma coisa floral ali Tem algo que destaca, sabe? Eu achei muito gostoso E tá bem montado isso Parabéns A minha nota pra você hoje, Fabiana É 9 Você vai ter vantagem Pra próxima comida Entendeu Fome Fome Gente Não Fazendo uma cirurgia Calma, eu tô indo muito sério aqui Já são 9 e 45 A gente também precisa tomar banho, né, gente? Porque a gente tá dançando Tá tudo suada Que isso? Vamos tomar banho Vamos, gente Ai, Beatriz, até parece, né? Para, amiga Eu tô arregaçando a laranja aqui Já tomamos banho Estamos aqui trocadas Alguém mostra o meu lookinho aqui, ó Olha Uau Que lindo, gente Eu tô parecendo a Sabrina Sato Com esses Ó Agora eu vou mostrar o look da Beatriz Migs, vem cá A cara dela Vamos fazer um De calça Que eu sou raiz Pega esse lookinho Agora vem a Brent A Brent que não tomou banho Mãe, a Brent não tomou banho Não quis não tomar banho Ela falou Eu já tomei banho hoje Vai, gente Isso foi É Ó Eu ainda emprestei um pijama Mas ela não tomou banho Gente, eu já tomei banho hoje Fiquei com preguiça de tomar de novo, tá? A gente também já tomou banho E a gente tá tomando banho de novo Não é? Já tá começando a me dar sono Iiiiiiii Porque já deu minha hora já Já é 10 horas já Será que se eu tomar uma coquinha Eu distraio Daí eu não sinto tanto sono? Não sei Eu acho melhor que eu vou tomar Vou tomar Mas não Cada um com suas estratégias Mãe Eu acho que tem uma pessoa ali com sono A Beatriz Olha o risco que ela tá, gente O que que é isso aí? Tá com sono, amiga? Não Não? Não Não tá? Eu tô achando que eu vou ganhar, hein? Não foque na minha espinha Ai, gente Bora colocar um filmezinho pra gente assistir, gente? Eu quero assistir um filme bem legal Um filme bem alegre Titanic Eu falei uma coisa bem alegre Não, vamos assistir Titanic, gente Filme? Quem assiste filme pra não ficar com sono? Não é bem de filme, não dá sono É verdade? Gente, eu adoro assistir Brinde Eu acho que alguém já perdeu Indica Tô falando sério? Amiga, testa Pra ver se ela tá acordando Não sei, amiga Olha aí Amiga, amiga A gente tem que zoar com ela O que a gente faz? Vamos zoar com a cara dela E postar no Instagram dela Ela dormindo? É Vamos Vamos, vamos Amiga O que que tá pra gente fazer dela? Não sei Ó Tem delineado colorido aqui Meu Deus, minha linda Meu Deus do céu, gente Delineado colorido Isso mesmo Eu tenho também Eu tenho uma salva Mais aqui? Pode ser Gente, você sabe Deixa eu pegar um ângulo melhor Ai, meu Deus do céu Natália, para Espera, ela se mexeu É que monocelha linda Ai, eu nem sei fazer monocelha Se for em qualquer coisa Tá bom? Deixa eu ver Nossa Senhora Tá ótimo Meu Deus Meu Deus O que que você tá fazendo? Gente, aí passou um negócio no ângulo dela Um gatão? Uhum Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu O que que é isso? Ah, tá Um gatão Gente De novo, vou mostrar a senha dela aqui É, ué Meio óbvio Foi Tá bom Tá bom, vai Salva Posta Posta Gente, foi Foi Gente Adivinha quem ganhou? Isso mesmo Eu Porque eu sou a maior madrugadeira do Brasil Nem sei se essa palavra existe Mas enfim, gente Olha só isso aqui Ó, cofinha Estou dormindo igual um bebê Mal sabe elas Mal sabe elas Que quem ganhou fui eu Olha, eu não vou fazer muitas coisas no rosto dela Não vou rabiscar muito Porque eu sou muito humilde Mas enfim Vou fazer algumas Né, umas coisinhas pra me ligar, talvez Peguei um papel E apaguei as luzes aqui Deixei um negócio mais, né Confortável Pra elas descansarem bem Porque pra mim fazer Essas atrocidades Eu preciso que elas estejam Tendo um sono até que profundo Enfim Meu Deus, gente Tardinho da letriz Hoje, de ação Mas eu não vou deixar ela Só ficar toda pintada assim não A Natália também vai Gente, agora eu posso fazer Minhas atrocidades Mas Não tem uma pena Então tô usando papel Ai, que susto Vou deixar aqui no ouvido dela Meu Deus Ai, Jesus Eu não consigo fazer essas coisas Ai Ai, meu Deus Ai, gente Então, gente O vídeo foi esse E olha só que vai finalizar Isso mesmo Eu, porque eu fui a ganhadora Um super beijo da Brand Ganhadora Madrugadeira Linda Perfeita E é isso Se inscreva no canal Ative o sininho Deixe o seu like E siga a Mayumi Em todas as redes sociais Tchau